Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao curso de DevOps com Power Platform. Nesse curso 100% gratuito e disponibilizado no meu canal, você terá acesso a um conteúdo até então muito restrito para quem já tem uma senioridade mais avançada na Power Platform. Eu fiz uma pesquisa e não achei conteúdo sobre isso em português, então resolvi trazer este conteúdo para ele servir como um guia definitivo para você conseguir fazer o versionamento das suas aplicações e também um deploy em ambiente de produção. Antes de mais nada, eu me chamo Pedro, sou especialista em dados, formado em TI e pós-graduado em gestão de TI. Se você apontar a câmera do seu celular para o QR Code, que está na tela, você vai ser redirecionado para o meu LinkedIn, manda uma conexão lá, vamos fazer uma network legal. Eu estou sempre postando conteúdos referentes ao universo de BI e Power Platform. Nesse tempo que eu estou na área, acumulei algumas certificações, tal qual de Power Platform, que é o foco do curso, mas também tem de BI, de Azure e certificações em outras tecnologias que não são Microsoft, tal qual o NIME, o AWS e etc. Bom, e o que a gente vai ver nesse curso de fato? Eu estou partindo do pressuposto que você já sabe muito bem o que está buscando. Se você chegou nesse curso é porque você já conhece a Power Platform e você já conhece o DevOps e você está buscando uma solução para integrar ambos. Então, eu não vou ficar adentrando em fundamentos de Power Platform e fundamentos de DevOps. Eu vou partir do pressuposto que você já tem um conhecimento sobre isso. Mas, tem a parte da introdução, que é o que estou falando agora, me apresentando, apresentando sobre o curso, tá? Na aula seguinte, nós iremos criar e configurar uma aplicação no Azure, tá? O que você precisa fazer, quais tipos de permissão você precisa dar, ok? Na aula 3, nós iremos configurar o ambiente da Power Platform, que são os ambientes que tem no Power Apps, no Portal Mate, tá? Para o ambiente conseguir enxergar essa aplicação e conceder alguns privilégios. Na aula 4, nós iremos configurar o Azure DevOps, configurar a conexão, ripples, e aí deixar o ambiente pronto para a criação dos pipelines. E aí, na aula 5, finalmente, iremos criar um pipeline de versionamento, tá? Na aula 6, vamos criar um pipeline de deployments. E, por último, na aula 7, iremos fazer a configuração das triggers, como deixar a esquerda do lado, como deixar alguns gatilhos configurados. E, finalizamos, então, na aula 8. Então, será essa jornada de 8 aulas e com conteúdo bem denso e exclusivo. Então, se você apoia essa iniciativa, não se esqueça de compartilhar nos grupos de Power Platform, nos grupos da sua empresa, para essa iniciativa chegar ao maior número de pessoas possível. Também, se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Se restou alguma dúvida, deixa nos comentários. Responderei na medida do possível. Ok? Então, até a próxima aula.